Olá, hoje a receita vai ser conserva de batatinha, eu vou fazer aqui a batatinha com cenoura e cebolinha, eu vou cozinhar ela, mas eu já vou cozinhar ela com sal e assim após cozido a gente vai mostrar o próximo passo. Então pessoal, aqui a nossa conserva já está todos os legumes cozidos, a gente vai fazer a montagem aqui do vidro, vou colocar um pouquinho de orégano, um pouquinho de pimenta calabresa também, então vamos colocar aqui os legumes no vidro, vou colocar um galinho de salsinha também, vou colocar um pedacinho de cada, os legumes já foram cozidos todos com sal, agora vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa e um pouquinho de orégano, agora falta colocar o vinário. Então pessoal, como eu já coloquei os rodimentos e já cozei os legumes com sal, mas eu vou colocar um pouquinho de sal, porque eu vou colocar água também, vou colocar uma pitadinha de sal, para não ficar muito sem tempero e vou colocar uma xícara de vinagre, porque o vidro também não está cheio né, os legumes que não deu para encher o vidro, vou colocar só uma xícara e vou completar o restante aqui com água filtrada, até cobrir os legumes. Então agora a gente vai tampar, gente eu falo aqui, eu sempre estou falando para deixar pelo menos três dias, cinco dias, cinco dias é a conserva né, curtindo, só que aqui em casa não chega a ficar nem três dias, então no segundo dia, no outro dia assim o pessoal já está comendo já, então ela já deu para pegar bem o gostinho já, se vocês quiserem fazer no outro dia, passar um dia pelo menos, outro dia já comer, já fica boa. Então pessoal, essa foi a nossa conserva de batatinha, batatinha com cenoura e cebola também, se vocês gostaram aí da dica da nossa conserva, deixa aí seu joinha, se inscreva no canal, compartilha nossos vídeos e deixe seus comentários e até o próximo vídeo, tchau!